Epic Games Store está com 3 jogos de graça que é muito bacana, o Jotun, o Prey que é um jogo muito bom e o Readout, são jogos que estão de graça, a Epic faz uma promoção semanal de jogos para você acompanhar e tem que ficar por dentro mesmo porque é uma oportunidade única de você aumentar a biblioteca de jogos do PC de uma maneira tranquila, são jogos que não são tão antigos assim, jogos de 2020, jogos de 2017, jogos recentes que rodam muito bem no computador, muito jogo bacana já esteve de graça na Epic, Horizon Chase Turbo já esteve de graça, a gente teve o brasileiro Dandara, a gente teve outros jogos também como por exemplo Control, muitos jogos bacanas, o GTA V que rendeu muitas visualizações lá no Drops de Jogos porque muita gente queria saber como era este jogo, porque ele estava de graça, justamente a gente tem estes 3 jogos aqui para você acompanhar e vamos falar um pouquinho a respeito de cada um deles, esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, então eu vou pedir para você que me acompanha aqui, se você quer saber de outras promoções de jogos gratuitos, que você comente aqui embaixo, se você quiser saber as melhores ofertas, a gente quer abordar todos esses assuntos da grande indústria que são muito importantes, as promoções são uma forma de democratizar mais os jogos no Brasil, já que os jogos custam mais de 300 reais no período de lançamento, é um entretenimento muito caro, mas existe um trabalho aí da imprensa de trazer para vocês as maiores promoções, é uma coisa que os leitores aqui procuram muito, e a gente quer trazer esse conteúdo para vocês, vamos mostrar aqui os trailers dos 3 jogos, eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, para vocês não perderem isso de vista, e vamos ver aqui um pouquinho, primeiro o trailer do, que a gente tem do Jotun, Valhalla Edition, vamos ver aqui o jogo, que está lá no canal da GOG.RATEDT. Jotun, 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 Jotun. Jotun, 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 J Excelente Feature Valhalla Mode Olha que legal Que ilustrações maravilhosas, gente Muito bom O jogo que saiu lá pro Wii U Olha só Tem aqui o Prey também Que é um jogo muito conhecido Muito reverenciado E que teve essa repaginação muito interessante Tem review no Drops de jogos desse jogo Feito pelo Paulo Zambarda Nosso colaborador Vamos ver aqui esse vídeo Isso é Morgan O ano é 2034 Eu continuo tendo esse sonho Eu estou só olhando no Black Entre as estrelas Há algo lá Eu sei que há Eu não posso ver Mas ela me vê Ela vê Tudo Você sabe o que eu estou falando Ou você irá em breve Ou você irá em breve Esse é Morgan O ano é 2035 Por favor, escuta Isso não é um sonho É um sonho There's no room For uncertainty There's no room For doubt And know this There's more at stake Than just Talos I If what happened here If even one Breaks containment We're all lost Pray To make this right Someone has to die Muito bom I keep having this Dream Vamos ver aqui também Readout Que é esse jogo bacana aqui Esse pessoal que gosta de corrida E de futurismo Vai adorar esse jogo And know what Ou você irá em breve E de futurismo Ou você irá em breve Muito bom. Muito legal. É isso, gente. Esses são jogos gratuitos da Epic Game Store. Muito importante falar a respeito deles. Vou falar brevemente dos jogos para você ficar por dentro e não perder absolutamente nada a respeito desses títulos. Vamos então aqui. O Jotun é um jogo de ação e exploração desenhado à mão. Você pode ver pelas excelentes artes. Ambientado na mitologia nórdica, você interpreta a Thora, uma guerreira viking que sofreu uma morte em glória. E precisa provar o seu valor aos deuses para entrar no Valhalla. Impressione os deuses. Em Prey, você acorda a bordo de Talos 1, uma estação espacial orbitando na Lua no ano de 2032. Não está muito longe. Você é o primeiro elemento-chave de um experimento destinado a alterar a humanidade para sempre. Mas algo deu terrivelmente errado. E por fim, Redout é um jogo em homenagem aos maiores jogos clássicos de corrida, como o Wipeout. A gente pode falar assim. Ele foi criado para ser uma experiência de direção firme, rápida, resistente e satisfatória. Cheia daquela vertigem que é o principal elemento do gênero de corrida nos fliperamas. Estão disponíveis esses três jogos lá no site oficial da Epic. Você confere detalhes no www.dropsdejogos.com.br. Gente, está acabando esse vídeo agora. Não esquece, se inscreve no canal que é muito importante. Ativa o sininho para receber todas as notificações. E comenta aqui embaixo. Eu quero saber o que você quer ver de conteúdos aqui no site do Drops de Jogos. Aqui no nosso canal do YouTube também. Eu estou nas redes sociais como Pedro Sólidos e da Long Próspera, gente. Boa noite para todo mundo que está vendo o vídeo no momento que eu estou gravando agora. Boa tarde, bom dia para quem está me vendo nos outros momentos, gente. Até mais. Tchau, tchau.